Concordo que o governo do Maduro é insustentável. Só de ter aberto para as eleições, já demonstrou uma fraqueza, uma pressão que não foi interna, que na minha opinião foi aí uma pressão externa, para que ele fizesse essas eleições e permite, caso contra a ditadura nenhuma, já se decreta ali e acabou. É, eu sou o líder supremo eterno e acabou, pronto, não preciso ter eleição. Então teve ali um semblante, para fazer algum semblante interno de legitimidade, que mostrar que tem democracia, também externo para o Brasil e para outros países que vivem na enganação do centrão e da esquerda brasileira, dizer que tem democracia na Venezuela e tal, para sustentar esses outros líderes da esquerda que falam em prol da democracia em toda a região, para não consolidar aquilo como sendo uma ditadura patente, genocida que, de fato, matou milhões de pessoas de fome, além da perseguição política, que é contínua. Então, ele talvez tenha feito esse semblante. Não, somos democráticos, temos eleições. A Cuba também tem eleição, ninguém acredita nas eleições de Cuba, então ninguém acredita que lá... Mas aqui na Venezuela tem um grupo que cria essas dúvidas. Então, eu vejo que por aí, por pressão, ele já está cedendo. Mas o que me foi informado é que o Maduro até representa um lado bonzinho dessa esquerda maligna que está lá no poder. É o lado visível. Tem o outro lado invisível que é completamente sociopata, radical, que são os narcotraficantes, que esses, sim, detêm poder bélico, são generais vinculados diretamente com o narcotráfico, que são vínculos diretamente com o Maduro e com outros líderes de esquerda na América Latina e que também fazem parte do conjunto do Maduro. E o Maduro tem uma parte ali de militares que é da esquerda, mesmo, eu diria aqui, jogo. No entanto, não são tão radicais e sanguinários quanto esses milicianos. E tem muito cubano infiltrado também, lembrando disso. Tem muitos serviços secretos cubanos, muitos militares cubanos treinando os venezuelanos. E vou dar esse ponto. Os venezuelanos, tradicionalmente, não eram um exército bem treinado. Então, eles tiveram que se capacitar nos últimos 20 anos com essas interferências externas também. Cubano, sobretudo, agora iraniano, fazendo exercício conjunto com os russos. Então, isso tudo também tem ajudado o Maduro a sustentar a Venezuela. Vamos lembrar, teve uma crise absoluta de fome e de abastecimento geral. Atualmente, eles clamam sustentabilidade alimentícia. Eles estão com garantia de alimentar. Não estão mais com o problema da fome. Como é que eles resolveram isso? Sozinhos? Ou foi por investimento interno, essas ligações a esse outro bloco autocrático aí do mundo? Esse é um ponto importante. Também clamam que ele controlou a inflação. Ah, como é que o cara controla a inflação quando está em derrocada absoluta fiscal, não tem reserva nenhuma, não tem o que exportar para fazer reserva cambial, para nada? Então, como é que ele sustentou? Obviamente que alguém ajudou. É. E não está bem no leque de opções aqui. Então, o ponto que eu quero fazer é que, nesse momento seguinte, existem grupos dentro dessa esquerda aí que certamente vão poder apoiar alguém que seja o substituto. Obviamente que o que estamos vendo é que existe uma oposição, ela está organizada, tem uma candidata, que é a Marina Corina, e agora algum grupo da esquerda que queira sobreviver para o day after dessa calamidade que vai ser o... Como fala em francês, é bouleversement. Essa completa virada do caldo. E esse grupo querendo sobreviver vai talvez buscar e dar apoio que a Marina Corina precisa. Vou só lembrar, muitas das ditaduras que foram citadas aqui não tiveram nem a capacidade ou aniquilaram completamente a opção de ter uma oposição organizada. Tchauchesco, quem que veio depois do Tchauchesco? Os próprios comunistas. Não existia uma oposição liberal, conservadora, que vinha, porque ele aniquilou completamente. Assim foi com vários outros ditadores em todos esses países que nós vimos essa derrocada muito grande que saíram do comunismo. Então, existe esperança. Existe esperança. Eu só espero que não seja tão sanguinária e tão sangrenta quanto a ponta. E já vemos as manifestações de hoje e como eu vejo essa profundidade de rompimento de símbolo, isso é mais profundo do que só a classe média se mobilizando. Isso é um rompimento de símbolo, é um lado. Outro aspecto é a classe mais baixa se mobilizando, ou seja, não tem mais ninguém. Ali é que encerra a conta. Do que está se passando. Então, eu vejo que vão levar isso a cabo. Não tem mais como sair dessa. Não vejo sustentabilidade, mas eu vejo a esperança disso.